Eu tenho o prazer de conversar agora com o Oscar Mioto, proprietário do Ponto dos Cafés, que hoje está expondo suas máquinas do 29º Baile dos Planificadores. Boa noite, é um prazer tê-lo no programa. Boa noite. Realmente nós temos a empresa do Ponto dos Cafés, uma empresa especializada em cafés. Tudo que você imagina para cafés, cafeteria, empresas, escritórios, nós temos toda a linha de equipamento, de produtos da mais alta qualidade, para que possamos atender qualquer necessidade, desde a residência até uma grande empresa nós hoje atendemos. Conta um pouco sobre a sua empresa, como ela surgiu. Bom, nossa empresa surgiu em 1992, já faz 18 anos, através de uma empresa que era uma cafeteria. E nós nos apaixonamos por café. A partir daí fomos construindo essa empresa. Hoje nós servimos, hoje, no mercado, mais de um milhão de doses de cafés por mês, caputinos, chocolates, e estamos num processo de crescimento. Temos duas unidades, uma em Caxias e uma em Porto Alegre, onde atendemos desde uma residência até uma grande empresa. E o senhor tem toda uma variedade de sabores aqui também, né? Eles são só feitos para aromatizar os cafés ou pode ser usado para outras coisas? Não, esses produtos que nós chamamos de Bix Bar, são produtos utilizados para fazer as verdadeiras sodas italianas e uma variedade muito grande de coquetéis. Bares, restaurantes que trabalham com linha de coquetéis bem variada, nós temos mais de uma dezena de sabores e frutas diferentes, exóticas, para que as pessoas possam criar e desenvolver seus produtos, seus coquetéis, seus mix de produtos nos seus estabelecimentos. O senhor, Oscar, mostra um pouco para nós, vocês têm uns aromatizantes aqui também para colocar no café e no chocolate quente. Perfeito, nós temos uma linha de mais de 20 aromatizantes, tá? Que vai desde a menta, do macadame, chocolate com menta. Então, é uma série de produtos que faz um diferencial a nível do café. É muito simples. Nós temos um café expresso, acionamos a... E nós modificamos realmente o sabor, o aroma, o paladar de um verdadeiro café expresso. E vamos deixar então o telefone para contato e o site de vocês. A nossa empresa, o telefone é 051-3325-1009. O nosso site é www.doscafés.com.br Muito obrigada e uma boa noite. Obrigada, boa noite. Tenho o prazer de conversar agora com a Alicia Torstenberg, proprietária da Delícias da Alicia, que hoje é responsável pelo buffet de tortas aqui do 29º Baile dos Planificadores. Boa noite, é um prazer tê-la no programa. Da mesma forma, o prazer é todo meu e tenho muita alegria em servir hoje esse buffet de tortas. Fala um pouco das suas tortas que estão expostas aqui. As tortas hoje são Marta Rocha, a mesclada, que é com mousse de chocolate e um creme de leite condensado, a torta tropical, que é de frutas e a torta prestígio de chocolate e coco. São tortas completamente artesanais, produto caseiro. Fala um pouco da sua empresa, então. A minha empresa é uma empresa pequena, familiar. Tenho três funcionários, mais o meu marido e eu, que nos dedicamos a encomendas de tortas, doces e salgados. E você tem um telefone, um site, para deixar para os telespectadores? Isso, o nosso telefone é 3464-5775. Muito obrigada pela entrevista e uma boa noite. Boa noite, muito obrigada. Tudo de bom para vocês. Boa noite, muito obrigada.